Oi gente, aqui é a Raph e esse é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar baixo porque eu vou fazer uma trollagem com o Júnior que vocês vão adorar, eu tenho certeza, eu tenho certeza que ele vai ficar muito bravo mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou trollar ele, tipo assim, cheguei agora de manhã e eu vou trollar, ficar chamando ele durante o dia inteiro de João, né? O nome do meu ex, tipo, eu não vou explicar isso de novo pra vocês, sei que a gente não chegou a namorar, mas é ex, né? E vou ficar chamando o dia inteiro pelo nome do João. Ah, não sei o que, deu, ah, desculpa, ficou com o Jackie Moore, não sei o que, eu vou falar assim. E o Júnior, vocês sabem como é que ele é, né? Ele vai ficar bem, bem, bem bravo, eu tenho certeza. Então, gente, me ajudem com muito like nesse vídeo. Por que precisa ter muito like? Porque ele vai brigar muito comigo, entendeu? E vai ser muito top, eu tô ansiosa já pra fazer essa trollagem. Porque vocês pediram muito lá no Insta, muito mesmo. Deu, anotei e estou aqui fazendo. Eu quero ver, na verdade, qual que vai ser, o que ele vai fazer. Porque, tipo assim, no começo, ok, ok não, né? Mas no começo até que vai, errou, não sei o que, já vai ser estranho. Mas aí vai pro final, de novo, repetindo, 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 a pessoa vai ficando mais estressada ainda, entendeu? Quero ver o que ele vai fazer no final. Tô com medo, tô com medo, realmente. Mas, gente, você terminou comigo? Não, acho que isso não. Mas, não sei. Vamos ver. Vocês também assistam até o final pra ver qual que vai ser a reação dele, beleza? Me segue aqui no Insta, arroba Rafaela Souza com dois Fs. Se inscreve aqui no canal, compartilha com todo mundo pra gente chegar o mais rápido possível a um milhão. E, ó, deixe 10 de vídeo aqui nos comentários. Do que vocês querem tudo, né? Com o meu irmão, vídeo com o meu irmão, vídeo com a minha mãe, com o meu pai, com o Junior, com quem vocês quiserem. O que for, tô sempre lendo e sempre deixando meu coração aqui pra vocês. Vocês viram que hoje eu tô com um cabelinho diferente, né? Prendi o cabelo, gostaram? Mas, gente, ó, comenta aí também o que vocês acham. Antes de continuar assistindo, comenta o que vocês acham que o Junior vai fazer, qual vai ser a reação dele, tá? Bora lá que ele está lá dentro. Vamos lá. Amor! Oi! João, vem aqui. O que? João, amor. Ih! Nada. Deixa eu falar. O que você me chamou? De amor. Não foi isso que eu entendi, não. Foi sim. O que você quer? Ju. Vem aqui. Olha, o que a gente vai fazer agora? Não sei, eu tô procurando minha roupa. Pescar? Pescar? É, quero mexer. Mas você vai querer gravar mais? Vou. Depois da noite gravar. Mano, não tinha que entrar na janela. João. Vamos logo. Tá. Tchau. Mas eu vou assim com essa roupa? Pescar? Eu vou ter que pescar também? Vai, vamos logo. Você não vai com seu amigo? O que eu preciso levar? O que é isso? Sei lá. Vamos. Já tá começando a ficar brava. Vamos lá pescar, então. Olha aí, ó. Tá um moço chamando de João. Ô, João. João, para, meu. O quê? João. Para de me chamar. Por que você tá me chamando de João? João? Vai, vamos pescar. Gente, a gente vai pescar hoje. Vlog de pesca. Vai, João. Eu vou te... Olha. Eu não vou mais falar com você. Ah! Qual o motivo? Qual o motivo? Você tá me chamando de João? Você tá... Por que você tá falando de João, velho? Tá com o João na cabeça? Ah. Ah, o quê? Não, não é isso, amor. Hoje a gente vai pescar. Eu tô fazendo um vlog de pesca. Paga pau, normal. Nada a ver. Não, não. Vai. Cuidado, João. Você tá louco, João? Gente, vocês estão vendo. Já tá de noite. Já tá de noite. Não dá pra ver mais nada. Hoje eu ainda tô pescando. Eu não aguento mais. Ih, vocês estão vendo que ele tá ficando meio bravo, né? E eu vou continuar chamando ele de João. Na frente dos meus pais. Porque agora a gente tá indo lá pra minha casa. Porque estão fazendo churrasco lá em plena. Terça-feira é churrasco. Churrasco. Mas ele vai ser mais engraçado. Porque ele vai ficar bravo. Só que ele não vai brigar tanto. Porque vai estar na frente dos meus pais, né? Ignora que eu tô toda acabada, gente. Porque a gente tava pescando, né? E eu fiquei chamando ele um tempão. E o João, ele tá bravo, ó. Vou gritar pra ele. Pera aí, vocês vão ver. Deixa eu ir mais... Ó. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Ó, ele quer que eu ajude ele. Ele tá lá embaixo. Nem tô vendo ele, mas... Aqui, ó. Vamos, João! Fala logo, João! Pai! Vamos no churrasco! João! João! Gente, ele nem tá me respondendo. Cês tão vendo, né? Tá bravo. Vou lá. Mas vou continuar chamando ele de João. Cês vão ver. Pera aí. Deixa eu estacionar essa moto aqui. Calma aí, Jesus amado. Vou lá ajudar o João Júnior. Vou chamar ele assim. Vamos lá. Ai, ai. Nossa, vai cair a moto. Vai cair. Vai cair. Não, não vai cair mais. Vamos. Vai, João. Vai, João. Ai! Me toca. João. Caramba, me solta. João. João, para! Não, não, não tá aquecendo em mim, não. Por favor. Pegou? Você viu, né? Aham. Por que as horas? Eu acho que deu. Eu só tô embora. Não, não. Sai com isso aí pra mim. Vai lá. Você vai pegando, mas... Mãe, você viu que eu peguei. João, cê tá tão bom. Sabia? Cê tá vindo que eu tô tão bom. João. João. Amor. Por que você não tá me respondendo? João, volta aqui. Vamos no churrasco. Minha mãe tá esperando. Vou jogar o seu negócio aqui. João. Ah, vai doer, vai doer. Não. João, não para. Você que fez. Você gostou desse nome, né? Você gostou de eu chamar você assim? João Júnior. É João Júnior. João Júnior, volta aqui agora. Não. Ah! Não, para. Olha. Olha onde foi. João Júnior. João Júnior. João Júnior. João Júnior. João Júnior. Para. Vamos lá, então. Vai lá. Vamos. Para de fazer cara feia. Que isso? Que isso? Que que é isso? Vai derrubar meu celular. Cê vai ver. Vai, vamos logo. Vai. Gente, tive que finalizar esse vídeo aqui em outro dia. Por quê? Porque aconteceu que a gente teve que ir embora. Ele ficou bravo comigo. Porque eu fiquei chamando ele de João. Vai ser mais legal ainda. Porque não vai ser só 24 horas. Vai ser 48 horas eu chamando ele de João. E vamos mais uma vez lá. Ele nem lembra. Será que ele lembra? Não sei. Ele está sentado ali. Vou chegar. Ai, meu Deus. O que é isso? Caramba. Nossa, que. Olha o tamanho. Cadê? Ó. Que bicho feio. Meu Deus. Mas, gente. É isso. Vou chamar ele. Ah, ele pediu para eu pegar o alfungaço. Eu vou lá buscar. E, nossa, meus parganha aqui. E vou entregar a água com o alfungaço e falar assim. Tá, o João. Não sei o quê. Vou falar assim. Ele vai ficar louco. A porta estava trancada. Meu Deus. Subi toda essa escada aqui. E a gente acabou de treinar. Está morrendo. Vamos lá. João. João, João, João. João, lindo. João. João. Eu vou balançar essa cabeça igual. João, vem aqui. Você tem que me chamar de João, mano. Eu estou fazendo um vlog. Bárbara. João. Ô, Bárbara. João. Bárbara. João. Bárbara. Não vale. É? E o que que não vale? Fica uma chama desse nome. Ah, e você chama por quê? Porque eu posso. Você não pode. Para de graça. João. Bárbara. João Júnior. Bárbara. Para de falar isso, Júnior. Você gosta que eu chamo você de João, né? Seu nome é João Júnior. João Júnior. João Júnior. João. João. João, vem aqui. Não. Mentira. Nossa, agora você está ferrado. João. Ô, amor. Eu estou brincando com você. Não era... Eu estou achando graça. Eu achei. Eu achei bem legal. Não é? Amor. Chato. Chato. Amor. João. Para de ser chato. João. Vai zoar meu som aqui. João, vem aqui. Me responde. Eu estava te trolando. Não. Não é legal isso, Júnior. Você me chamou de outro nome lá. Ai, eu te chamo porque você está faz tempo me chamando. Ai. Que doido. Ah, você gostou. Você não está bravo. Eu estou muito bravo. Aham. Eu vou continuar te chamando de João Júnior, então. Ah, você me chata. Você não vai postar isso. Eu não quero falar. Vai postar sim. Não vai. Vai postar. Estou mijando. Ai, que legal. Gente, ele acabou que ele me irritou, entendeu? Porque daí ele quer fazer igual. Daí na hora que ele vê, ele quer fazer igual, entendeu? Ele quer me zoar igual. Quer brigar igual. Daí eu acabei que eu fui brava. Mas foi isso. Foi muito legal ficar irritando ele durante 24 horas mais. Então, ó. Muito like aqui no vídeo. Muito like nesse vídeo, tá? Espero que vocês gostem. Tenham gostado. Porque eu achei muito top. Eu achei engraçado. Achei muito top, assim, até o parte do momento que ele não me zoa junto, entendeu? Daí ele já começou a ficar estressado. Ele já começou a falar coisas que eu não queria ouvir. Na verdade, eu não ligo também, né? É ele que ficou bravo. Ele que fica bravo sempre. Tanto que eu parei de gravar aquele dia porque ele se estressou, entendeu? Nossa, mas é o que acontece, né? Ó, muito like aqui no vídeo novamente. Porque foi bem difícil gravar esse vídeo, confesso pra vocês. Me segue lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal pra gente bater logo um milhão. e comenta aqui embaixo o que vocês acharam e mais ideias de trollagem. E tudo que vocês quiserem pra eu fazer com o Junior, tá bom?